Se você gosta de histórias emocionantes, então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar motivos para conhecer essa obra cheia de reflexões. Então, sem mais delongas, prepare os lencinhos e vem comigo, porque vamos começar! Olá, eu sou a Bárbara Seibel, do Lê Pra Que? E no vídeo de hoje nós vamos até a França conhecer três vidas que se entelaçam através do fabuloso enredo de O Que Resta De Nós, da autora Virgínia Grimaldi. Essa obra coloca a solidão como o foco central dessa narrativa, e é impossível não chorar logo nos primeiros capítulos. Desde as primeiras páginas, somos apresentados aos três personagens, a Gione, o Theo e a Iris, que enfrentam seus dramas de forma bem solitária. Mas antes de conhecermos um pouco desse enredo, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no botãozinho que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui, curta esse vídeo para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas, e lembre-se de compartilhar o link desse vídeo com todo mundo que ama histórias tão cativantes como essa. Agora sim, vem comigo! A história começa de forma comovente ao conhecermos a Gione, uma senhora de 74 anos que está passando pelo luto de perder o seu grande amor, o Pierre. Através dela, conhecemos as recordações mais marcantes dos momentos ao lado do marido, desde os pedidos de casamento até o funeral, intensificando ainda mais a dor dessa personagem tão maravilhosa, porque ela é uma queridona, ela é uma vovó que a gente gostaria de ter. Em seguida, mergulhamos na vida de Théo, que é um jovem padeiro, que está prestes a fechar um negócio bem suspeito, comprar um carro velho para ter um lugar para dormir e fugir da sua vida de abandono. E a terceira personagem é a Iris, que é uma cuidadora de idosos e doentes, que nos deixa bem curiosos, dado o fato de que tudo que envolve ela é bem repleto de mistérios, que vamos descobrindo no decorrer dessa narrativa. Ela também tem um passado bem doloroso, e descobre que a sua vida está prestes a ter uma grande reviravolta. Em meio ao luto da Gione surge uma preocupação, ela precisa alugar um dos quartos do seu apartamento para conseguir pagar algumas contas. E a partir desse momento, os destinos dos três personagens acabam se entrelaçando, pois o Théo e a Iris estão desesperados pelo anúncio que ela colocou do aluguel. E conforme o desenrolar dessa história vai acontecendo, percebemos o quanto somos capazes de nos desidratar com esses três personagens. O que resta de nós é uma história de encontros e superações, onde a solidão é um fio condutor que conecta esses personagens de uma forma profunda e emocionante. A autora nos mostra uma narrativa simples, mais profunda, abordando temas como perda, amizade e recomeços. O livro conta com 268 páginas, divididos em capítulos narrados sobre os pontos de vista de cada personagem, e tem uma leitura cativante e fluida, que fará com que você se apaixone por cada detalhe desse enredo. Tenho certeza de que essa história vai arrebatar o seu coração, e assim como tocou o meu profundamente. E se você gosta de leituras repletas de emoções e reflexões, pegue aqui em cima nesse card que está aparecendo aqui em cima na sua tela, e conheça outras histórias tão marcantes quanto essas que vão sim te emocionar. E essa foi a resenha de O que resta de nós, um livro que me fez parar para chorar, mas também para repetir, e também me fez rir muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então já compartilhe o link dele com quem você quiser. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!